Vamos lá, vamos jogar em casa com Kelly Pedrita, vamos ver qual é o ídolo que ela colocou hoje na... É o ídolo dela, campeão mundial. É, campeão mundial, Cássio! É o ídolo dela, olha, nossa! É o ídolo, o que que é, né, Cássio? Com certeza, amo Cássio, nossa! Como é legal idolatrar os ídolos da gente, eternizar na parede da casa da gente, eu acho isso, parabéns! Eu só vou aceitar porque ele é amigo do tcheco, então não vou falar mal do cara, porque vai pegar mal pra mim, né, T? Tem que ficar quieta, né? É, parabéns, Kelly, parabéns, tem que... Então, seguinte, ó, seguinte, eu estava... Hã? Oi? É o delay muito... Gente, o delay é muito... Eu falo hoje, chega domingo, né? Meu Deus do céu! Tá, deixa eu dar a notícia, então, porque eu fico aqui esperando você falar e você não fala. Seguinte, gente, eu tava rindo aqui sozinha, né, pensando na notícia que eu vim dar pra vocês. É o seguinte, vocês lembram que nessa semana a gente mostrou lá o futebol coreano? O FCCU colocou uns manequins na arquibancada, né? Já que a torcida tá proibida de entrar no estádio, eles colocaram manequins na arquibancada. Só que deu ruim pros caras, meus amigos. Sabe por quê? Porque eles vão ter que pagar uma multa no valor de 450 mil reais por causa de danos sérios à imagem e à integridade de homens e mulheres. Aí você me pergunta, ah, mas como assim, Kelly? Por quê? Bom, gente, aí vem a bomba, né? Eu vou até falar assim, show de bolês, porque eu acho que combina. Falar assim, show de bolês. Gente! Não era manequins, gente. Eram bonecas sexuais que estavam lá na arquibancada. Isso mesmo. E aí, o melhor de tudo é que elas tinham algumas bonecas ali que estavam segurando cartazes. E alguns cartazes tinham dizeres sexuais também. Inclusive, faziam propaganda de sites safadinhos. Olha só, o melhor foi a desculpa dos dirigentes do clube, a galera lá que comanda isso, né? Falaram que eles não sabiam. Então, a gente não sabia que eram bonecas sexuais, gente. A gente achou que eram manequins normais. Ah, gente, é super fácil de confundir, né? Super igual, imagina. E aí, eles falaram que a intenção era adicionar ali, né? Um elemento de diversão ao espetáculo, já que a torcida tá proibida de entrar. Aí eu fico aqui me perguntando, né? O que será que eles vão fazer com essas bonecas agora, meu Deus, hein, Mauro? Cada jogador tem a sua. Ah, sabe o que que é? Eu tô pensando aqui, tava até pesquisando aqui, não cheguei a uma conclusão. Mas uma boneca em Flávia deve custar muito mais caro que um manequim daqueles de loja. Eu não entendo até agora porque os caras compraram um boneco. O que eles vão fazer? É, vou pesquisar, né? Quando a gente comprou... Miller, quando a gente comprou, lembra? A gente foi no sex shop, a gente foi eu e você. Deu 1.500, lembra? Uma boneca dessa, a gente rachou, rachamos. A gente ia no baile lá em São José dos Pinhais, lembra? E aí, eu, você, né? A gente comprou aquela boneca, foi de madrugada ainda. Aquela hora que eu preciso sair, né? Né? Aquela hora que eu preciso vazar, né? Vamos continuar com o programa, né? PT, não era pra contar isso. Obrigado, Kelly. Daqui a pouco aquele volta aqui. Agora...